No ano de 2021 teve um óbito, 2022 também, e nesse ano de 2023 uma suspeita de óbito. Como que a Secretaria vem atuando nessa situação dos óbitos e as campanhas e o alerta para a população? Bom dia a todos. A Secretaria de Saúde tem intensificado a cada ano as suas ações referentes à mobilização para prevenir que o mosquito se prolifere e aí a população sofra. Esse caso suspeito ainda, que o Ministério da Saúde e o Estado ainda estão analisando para ver se realmente comprovam esse óbito através da dengue. Ainda a gente não tem nada confirmado. Mas, porém, a gente frisa para a população de Juara, para que se tenha alguns sintomas, eles procurem realmente as suas unidades de saúde para fazer a sua notificação e realizar o seu atendimento. Porque quando a gente, a população ou o paciente sente que tem algum sintoma, quanto antes ele for tratado melhor para que ela não evolua. Que esse ano a gente tem verificado junto ao hospital municipal e às unidades que a dengue esse ano está um pouco mais forte. Então, a população tem que se conscientizar. Sentiu alguma coisa, procure. Porque a Secretaria de Saúde está preparada para recebê-los e atendê-los. E frisa também para que a população se conscientize na questão de estar cuidando da sua casa, do seu quintal, verificando os focos possíveis de dengue para que ela não evolua, que o mosquito não transmita a dengue para a população.